Oi, oi meu povo! Estamos indo agora na Forever Channel One Fazer looks no provador Né, mozão? E se você quiser conferir, é só vir comigo E o primeiro look é esse vestidinho vermelho, super lindo Eu achei que ele veste super bem Esse aí é o tamanho P E ele tava custando apenas R$65,90 E o segundo look eu escolhi esse crop de listradinho Que eu achei super lindo Escolhi também esse shortinho que tem essa listra vermelha na lateral Só que esse aí era o tamanho PP E ficou super curto e apertado, gente Só que eu não quis voltar lá pra buscar Porque tava muita fila Mas eu amei esse look O short tava custando R$139,90 No tamanho PP E a blusinha tava custando R$49,90 E esse foi o meu look preferido Eu amei essa saia Essa daí era no tamanho P E estava custando R$59,90 E aí é o tamanho P E aí eu experimentei ela com essa blusinha também Ela tava custando R$ 65,90 E o próximo look é esse vestidinho super lindo Ele é estilo transpassado E ele tava custando R$ 92,90 E esse é o tamanho P E agora partindo para a loja Amo Open Eu escolhi esse macaquinho de renda vermelho super lindo Esse era no tamanho P E ele estava custando R$ 45,00 E o próximo look é esse macaquinho também super lindo É no tamanho P Mas como vocês podem ver ficou grande pra mim E ele tava custando R$ 45,00 E eu achei esse look também super Réveillon Esse vestido muito bonitinho Ele é cheio de brilho E ele estava custando R$ 65,00 no tamanho P Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se for novo por aqui Se inscreva no canal Comente aqui embaixo se vocês querem que eu traga looks para o Réveillon Que eu vou ficar muito feliz em gravar esse vídeo Eu confesso que não tinha muito look diferente pra me mostrar Por isso que eu mostrei os looks bem basiquinhos Mas se vocês quiserem um próximo vídeo Comente aqui embaixo que eu trago looks para as festas de fim de ano Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau